Bom dia a todos Com imenso prazer que volto à Academia Diplomática do Chile Estive cá em 2008 com o Presidente da República do Cunic, Armando Emílio de Agusa Mas num papel mais passivo, estava num desses lugares, com um mudamento instalado A ver o meu chefe a falar Desta vez sou eu e repito com muito prazer Santíssimo Sr. Embaixador Pablo Padreira, viator da Academia de Ciências Diplomáticas Membros do corpo do centro e do centro da Academia de Ciências Diplomáticas Distintos convidados Meus senhores e meus senhores Constitui por mim um grande privilégio Esta oportunidade que me foi proporcionada De interagir com uma instituição de renome internacional Como é o caso da Academia de Ciências Diplomáticas do Chile E em particular, falar de um tema tão importante Não só para Moçambique, como também para a região Para uma melhor integração do tema que me foi proposto Os desafios de Moçambique no quadro da integração regional Irei começar por dar uma informação de base Sobre a comunidade, por exemplo, da África Austral SADEC A sua gênese Os seus objetivos Áreas de cooperação As diferentes etapas de evolução Para o alcance dos seus objetivos Para depois, então, falar dos desafios de Moçambique neste processo Certamente que, após a minha apresentação Vamos poder interagir Que é a parte mais importante deste tipo de exercício De uma forma sumária Comunidade Pós-Ambanda África Austral Foi inicialmente Conferência para a coordenação Do desenvolvimento da África Austral S.A.B.C.C. Foi criada 1 de abril de 1980 Em Lusaka, na Zâmbia Os países Que compunham A linha da frente Na luta contra o Partei Começam a mente Botswana, Moçambique Tanzânia e Zâmbia Manifestaram a vontade De convergência De integração Tendo em conta Os laços comuns Históricos Económicos Políticos Sociais E culturais Levando a cabo Ações conjuntas Com vista A eliminação Do colonialismo E do Partei Na verdade Era preciso fazer A coordenação Do projeto de desenvolvimento Como forma De reduzir A dependência económica A então África do Sul Do Partei Foram fundadores Da S.A.B.C.C. Angola Botswana Lesoth Malawi Moçambique Tanzânia Suazilândia Isândia Com a independência Da Namíbia E o fim do regime Do Partei Na África do Sul Os objetivos Ora definidos Foram alcançados Constatou-se Que o mundo Tinha sido feito E a experiência Mostrava Que a manutenção Da organização Só traria Ganhos Para a região Ou seja Primeira motivação É enfrentar o Partei Uma vez vencido o Partei O que fazer? Ajustar Para apoiar O desenvolvimento Presentemente A organização Cusa sede Se localiza Em Gabrón Tem Portanto No Botswana Tem a África do Sul Tem Angola Tem Botswana Tem os outros Tem Madagascar Malawi Maurícias Moçambique Namíbia República Democrática Do Congo República da Tanzania Saudilândia Zâmbia E Zimbabla Como devem ter reparado Uma organização Que era Fundamentalmente Anglófona Com uma componente Lusófona Por via De Moçambique E Angola Com a entrada Da Ratura Do Congo Passou a ter Uma componente Francófona E aqui As Maurícias Digamos Vão usando Uma Ou outra Língua Deve-se A maior Devido As mudanças Inconstitucionais E porque A sabete Segue o Princípio Da Democracia A República De Madagascar Encontra-se Suspensa Por força Do golpe O princípio Democrático A que me referi Não só é exercido A nível dos Estados Membros Como também Na gestão Desta organização É feita De uma forma Transparente Portanto Todos os Estados Têm a oportunidade De presidir a organização De uma forma Rotativa Durante o período De um ano Atualmente A presidência Está com a República De Armínia Até Agosto De 2011 Sobre Madagascar Aqui um parênteses Só Em África Os golpes De Estado Foram Em alguns casos Um instrumento De acesso Ao poder E normalmente Os golpistas Uma vez instalados No poder Eram aceitos Como iguais Como pares Dos outros Chefes de Estado Com alguma relutância Mas Era facto Com a evolução Dos processos Democráticos Em África E sobretudo Com a liderança Da União Africana Foram cumpridas Que eram vencidas Que eram vencidas Por eles próprios A mesma O processo Que iniciou De uma forma Inconstitucional Sofria Uma lavagem Através de eleições E o golpista Em última instância Conseguiu E os seus objetivos Atenta A este fato A União Africana Acrescentou Um outro elemento A que eu chamo Tal segunda etapa É que Quem Ascende Ao poder Via bloco de Estado Mesmo que vença As eleições No seu país Não é aceito Na comunidade Das nações Africanas Distintos participantes Após esse horário Historial Queria terem Cinco dias As bases Para falarmos Da visão E dos objetivos Da FADEC Esta organização Definiu Um futuro comum Um futuro Numa comunidade Regional Que garantirá O bem-estar Económico A melhoria Dos padrões E da qualidade De vida A liberdade E justiça social A paz E a segurança Dos povos Da árbitro Tanto como Referia acima Esta visão Comum Está enraizada Nos valores E princípios Comuns E nas afinidades Históricas E culturais Existentes Entre os foros Da arte E cultural Em todos os objetivos Permitam-me citar Parte do artigo 5 Do tratado A sabética Define como objetivos 1. Desenvolver Valores políticos Comuns Sistemas E instituições 2. Promover E defender A paz E a segurança 3. Promover Desenvolvimento Autossustentado Na base Da autossuficiência Coletiva E da interdependência Entre os Estados Unidos Utilizar De forma sustentável Os custos naturais E a proteção Efectiva Do meio ambiente Promover O crescimento Económico E desenvolvimento Sócio-económicos Sustentáveis E educativos Que garantam O alívio da pobreza Com o objetivo Final da sua Erradicação Melhorar o padrão E a qualidade De vida Dos povos Da arte industrial E apoiar Os socialmente Desfavocidos Através Da integração Regional Finalmente Reforçar E consolidar As afinidades E laços históricos Sociais e culturais Desde a muito existente Entre os povos da região O alcance Desses objetivos Levará Ao alcance Da meta maior Que é A integração Económica Regional No esforço Para o alcance Desses objetivos A FADEC Definiu Medidas e formas Que compreendem Entre outras O seguinte A harmonização De polêmicas E planos Socio-económicos Dos Estados Unidos A criação De instituições E mecanismos Apropriados Com vista A mobilização Dos recursos Necessários Para a implementação De programas E operações Da FADEC E suas instituições Desenvolvimento De políticas Destinadas A eliminação Progressiva De obstáculos À livre circulação De capitais Força de trabalho Mercadorias E serviços E em geral À livre circulação De pessoas De uma região Entre os Estados Unidos Promoção Da coordenação E harmonização De relações Internacionais Dos Estados Unidos Como se pode Depreender A tarefa Que a SADEC Tem É gigantesca E complexa E necessita De uma abordagem Meticulosa Assim Na persecução Os interesses Acima discutidos Mencionados Foram definidas As de concentração Da cooperação Quintura Comércio Indústria Finanças Investimento Desenvolvimento Social e Humano E programas Especiais Infraestrutura E serviços E alimentação Agricultura E recursos Minerais Estas áreas Resultaram De uma reclamação Profunda E atuada Numa tentativa De concentrar Esforços Contrariamente A altura Da SADCC Em que cada Estado Membro Tinha Uma área De responsabilidade Por exemplo A Moçambique Por causa Do seu peso Do peso Dos portos Da sua localização Geográfica O setor Que cabia Era o transporte E comunicações Com a SADC Eliminou-se Essa divisão A distribuição Dos setores Por país Por forma A providenciar Uma direção estratégica A organização E para a operacionalização Da agenda comum Da SADC SFT Esta elaborou O seu plano Estratégico Inicativo De desenvolvimento Que tem as iniciais Em inglês R.I.S.D.P RISIT Por outro lado A SADEC Deteniu As seguintes áreas Politárias Política Defesa Paz e Segurança Comércio E liberalização Económica Infraestruturas E serviços Programas Especiais De dimensão Regional Tendo como Detalhando Segurança Alimentar H.I.D. SIDA E igualdade De género O objetivo Final Do RISIT É aprofundar A agenda De integração Tendo em vista A situação Da erradicação Da pobreza E o alcance Das metas De desenvolvimento Económico E social Atualmente Referimos a isto Como As metas De desenvolvimento Agressor Ol O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri